Fala, doutor. Oferecimento, UNIT, preparando para o mundo todos os dias. 30 segundos. 30 segundos. Esse é o tempo médio entre a tomada de decisão de alguém, tirar a própria vida, o impulso e o ato que leva essa pessoa à morte. É muito pouco tempo para intervir, intervir e evitar que a ação ocorra. A intervenção e como se evita. Mas antes do impulso, as ideias suicidas já estão presentes? Como nós fazemos para reconhecê-las? Saber agir para ajudar alguém é de extrema importância para salvar vidas. Aproveitando a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio com muita seriedade, porém, sem a gente ficar desmistificando, mitificando demais, vamos desmistificar. Pelo contrário, vamos esclarecer. O balanço esclarece dúvidas sérias, realmente graves, com a professora, doutora Jamile Figueiredo, coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Tiradentes. Falava para você agora em off, né, doutora? Seja bem-vinda. Muito bom dia, doutora Jamile. Sobre essa importância, o esclarecimento e a conscientização. Bom dia, doutora. Bom dia, bom dia a todos. Em relação ao suicídio, uma coisa que a gente trabalha muito como profissional de saúde mental é a possibilidade da prevenção, né, Sérgio? Porque o suicídio ou as tentativas de suicídio muitas vezes já representam um momento em que anteriormente já houve muitos sinais que as pessoas deram, comunicaram e que às vezes por algum motivo não foram ouvidas, não foram vistas ou não tiveram acesso a um tratamento profissional ou se recusaram a aceitar um tratamento. Ainda é uma questão em que existem muitos tabus, né? Tanto que as campanhas existentes visam justamente trazer à tona o tema, dizer que a sociedade tem que realmente descortinar, né, a questão do suicídio e falar sobre suicídio não induz, né, não faz com que as pessoas cometam mais suicídio. Mas a forma como se fala tem que ser muito cuidadosa. E aí é sobre isso também que a gente precisa, né, Alec? E por isso a importância, né, dessa nossa introdução, para que nós possamos passar já, doutora, com relação às perguntas da nossa audiência. Esta pergunta é do Raimundo Nogueira, Santo Amaro das Brotas. Doutora Jamil, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Então, o que leva uma pessoa a cometer suicídio? Algo muito complexo, né? O suicídio é um fenômeno complexo, é multifatorial, ou seja, vários fatores podem levar a pessoa a ter a ideação suicida, né, os pensamentos suicidas, ou chegar a tentar ou a cometer o suicídio. Desde processos psicopatológicos, né, doenças mentais, transtornos mentais, até questões existenciais mesmo, de perda de sentido para a sua existência, de achar que não existem soluções viáveis para seus problemas, né, enfim. Então, geralmente, está muito associado a isso, ao adoecimento e a questões também existenciais. Perfeitamente. Vamos já para uma próxima pergunta. Doutora Jamil conversando com a gente. Marlene Vieira, bairro São Conrado, aqui em Aracaju. Doutora, quais sinais indicam que uma pessoa está prestes a cometer o suicídio? Pronto. Esse é um grande desafio, né, para todos que estão próximos a alguém que tem a ideação suicida, que esteja vivenciando isso, seja por um quadro depressivo ou outros motivos, porque as pessoas tendem, Sérgio, a acharem, achar que quem está num quadro depressivo grave, quem está prestes a cometer suicídio, a tentar o suicídio, vai estar sempre chorando, vai estar sempre isolado, né, e na realidade, a própria depressão, ela pode se manifestar também de várias formas e as pessoas também conseguem camuflar muitos sintomas. É por isso que é tão desafiador atuar em saúde mental. Mas, de forma geral, o que a ciência traz para a gente? Que as pessoas comunicam, as pessoas dão esses sinais comunicando a sua desesperança, comunicando o desejo de morrer, né, ou verbalizando mesmo o que pretende tirar a própria vida. Então, aquela história de que quem avisa não faz é um grande mito. A gente precisa estar muito atento e escutar muito bem as pessoas que estão à nossa volta e estimular essas pessoas para que elas busquem mesmo o apoio profissional. Muitas vezes a gente leva, a gente vai junto, a gente se preocupa, a gente liga diariamente, né. Quando há a ideação suicida, é uma demanda para atendimento profissional. Não é caso para ficar em casa, não, né. As pessoas têm essa mania, se tem um machucado, se, sei lá, torcer o pé, corre para a urgência, né. E vai se cuidar. Mas, quando é uma questão de saúde mental, coloca embaixo do tapete. Vai deixando, vai deixando agravar. E esse é o tipo de demanda que é para ser tratada no consultório, é com profissional de saúde mental. Então, a gente tem aqui em Aracaju, na rede pública, serviços de pronto atendimento. Há exemplo do Hospital São José, que é um hospital que é de pronto atendimento, é SUS, é urgência de saúde mental. A Universidade Tiradentes, ela está inaugurando este mês, Sérgio, um complexo de saúde. E é um centro em que terá atendimento psicológico também. Então, as próprias instituições também acabam auxiliando a população com valores acessíveis, né. Enfim, é importante que as pessoas busquem atendimento. E estamos atentos aos sinais e também buscar essa prevenção. Exatamente. Quanto é importante isso, né, doutora? Principalmente nesse mês. Marcele Teles, bairro Inácio Babosa, também em Aracaju. Doutora Jamile, há pessoas com maior risco de suicídio por causa da profissão? Pergunta muito interessante, afinal. Muito interessante. Existem, sim. Volto a reforçar que o suicídio, ele é um fenômeno mesmo multifatorial, né. Então, são várias coisas que influenciam para que a pessoa venha a tentar um suicídio, a cometer o suicídio. Mas, algumas profissões acabam sendo um fator a mais, né, de risco. Então, existem profissionais que têm um fator de risco aumentado, sim, para o suicídio. Geralmente, profissões que exigem do profissional, né. Trazem ali uma pressão muito grande no seu dia a dia. E exigem muito desse contato com o outro, desse profissional estar muito responsável pela vida do outro também. Então, a gente tem profissões como os policiais, os bombeiros, né. Os próprios profissionais de saúde, de saúde mental, né. Que, às vezes, estão tão ali e, geralmente, assim, tão implicados no cuidado com o outro. E que, muitas vezes, fazem isso em detrimento do próprio autocuidado. Vão deixando também, né, de se cuidarem, de prevenir, de cuidar da saúde mental. Então, existem, sim, profissões que expõem as pessoas a um maior risco. Estava pensando, inclusive, com relação a religiosos, né. Os líderes religiosos que se dedicam tanto, exatamente, a cuidar das pessoas, que precisam também de cuidados, né, doutora. Exato. É aquela história. Parece clichê, mas é uma máxima verdade. Para a gente cuidar do outro, a gente precisa se cuidar. A gente precisa estar bem primeiro, né. Isso não é egoísmo, né. Não é. Muito pelo contrário. É autopreservação. O Geraldo Pereira, do Conjunto João Alves, Socorro. Existe relação, doutora Jamile, entre suicídio e doença mental? Existe, né. O transtorno mental, né, as psicopatologias, são fatores associados também, dentre esses que eu citei para vocês. E existe porque existem alguns transtornos mentais que trazem dentro do seu conjunto de sintomas a questão da desesperança, da dificuldade de projetar o futuro, de perceber a vida, a realidade de uma forma mais positiva, né. Os transtornos trazem também, associados a eles, algum desequilíbrio ali, neuroquímico, né. Então, tem toda uma influência no nosso organismo que impacta muito no nosso humor e nessa capacidade de perceber o futuro com mais esperança, né. Que é a própria questão da autoestima também. A autoestima é uma variável, né, é uma questão que está muito ligada também aos nossos índices de saúde mental. Então, quanto menor a nossa autoestima, o quanto a gente gosta da gente, a gente cuida, se autopreserva, menores também são os nossos índices de saúde mental. Então, realmente, os transtornos, eles sim estão associados a alguns transtornos de formas mais intensas, né, a exemplo da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos e também alguns transtornos de personalidade, né, algumas condições, um quadro depressivo mais grave. Então, tudo isso requer cuidado para que a gente não chegue, né, o suicídio, ele é só uma ponta, digamos assim, uma ponta muito grave de um iceberg muito maior, né, dessas condições mesmo de intenso sofrimento. E por isso, o quanto é importante ouvi-la nessa manhã, doutora Jamile. Vamos para mais uma pergunta, Jailson Couto, Barra dos Coqueiros, e a questão, por que as pessoas, de um modo geral, doutora Jamile, não pedem ajuda? E o quanto é importante pedir ajuda? É, essa também é uma outra questão que nós, profissionais de saúde mental, lidamos como um desafio diário. Sabemos que na saúde mental, né, no histórico da nossa saúde mental, no mundo inteiro, existe um estigma muito grande, né, as pessoas associam muito o cuidado em saúde mental como uma atenção, uma assistência à loucura, né, as pessoas acham, ah, não vou, isso até diminuiu bastante, mas ainda existe essa crença, né, ah, não vou procurar um psicólogo, não vou procurar um psiquiatra, porque eu não sou doido, ou então, se eu for é porque eu estou doido, né, e existe grande preconceito para algumas pessoas, infelizmente isso ainda é existente. E a gente precisa também romper com isso, né, com essa lógica, porque demandas de saúde mental, elas são comuns e exigem cuidado como qualquer outra demanda de saúde. Então, tem muita gente que evita buscar pela questão do preconceito e também, às vezes, tem dificuldade no acesso, mas aí fica, às vezes, também naquela noção, assim, ah, eu não vou buscar porque eu acho que eu não consigo pagar esse serviço, eu não consigo minha vaga ali no SUS, né, e aí também vai adiando, né, então, quanto mais a pessoa demora, pode ser que, por exemplo, demore mais para que ela acesse esse serviço. Então, a questão é tomar essa decisão de se cuidar e logo buscar essa ajuda, né, mas, em geral, é o preconceito que faz com que as pessoas demorem ou evitem buscar ajuda. Por isso, estamos aqui conversando para quebrar, realmente, esse tipo de preconceito que em nada contribui, pelo contrário. O Marcelo Santana é de Itabaiana. Ele pergunta, é possível prevenir o suicídio, doutora Jamile? Sim, se nós estamos falando, né, do suicídio enquanto esse fenômeno multifatorial, se a gente age, né, nesses fatores que podem influenciar, minimizando, diminuindo, tratando, a gente consegue, assim, consequentemente, prevenir o suicídio. É importante lembrar que muitas pessoas que pensam em tirar a própria vida ou que já tentaram tirar a própria vida, são pessoas que nem sempre desejam a morte. Isso também é uma virada de chave para a gente, sabe, Sérgio? Porque é você pensar que, muitas vezes, a pessoa deseja vida, mas uma vida diferente, uma vida com menos sofrimento, uma vida melhor de ser vivida, com melhores condições, com suporte social, com direitos básicos garantidos. Então, a gente precisa lutar enquanto sociedade para uma vida melhor, para a sociedade, para garantia de direitos, estamos aí em época de política, tudo mais, né? As pessoas têm que refletir sobre isso, saúde mental tem que ser prioridade e saúde mental é construída por fatores que são intrapsíquicos, fatores mentais, internos, individuais, mas por fatores que são também sociais. Porque se a pessoa não tiver uma boa alimentação, condições de nutrição, de moradia, de segurança, ela também não tem uma boa saúde mental. Então, tudo isso pode repercutir na prevenção do suicídio, na melhora da saúde mental das pessoas, né? Então, é importante também lembrar desses fatores. Pensando aqui, né, doutora Jamile, já te agradecendo por esse momento tão importante, o quanto é necessária essa comunicação, conversar com você e expor um problema tão grave, uma situação tão séria, trágica mesmo, para a gente poder ouvir uma profissional com tamanha qualificação, essa qualificação tão elevada. Por isso, agradeço mais uma vez, doutora Jamile, por estar conosco, por essa contribuição tão importante, parabéns pelo seu trabalho, volte mais vezes porque os temas todos relacionados à mente humana, à natureza humana, à alma humana, me fascinam demais, tá bom, doutora? Coisa boa, muito obrigada, agradeço a todos os telespectadores, volto a estimular esse cuidado com a saúde mental, a priorizar e também o cuidado na hora de falar sobre suicídio, não é problema falar o nome suicídio, mas também tomar cuidado com aquelas frases motivacionais, que esvaziam de sentido todo o sofrimento que essas pessoas podem estar vivenciando. Contribuiu muito, doutora, muito obrigado e muito bom dia.